Olá pessoas, eu sou a Raul Eu sou a Gabriela E você quer andar na... Esse é mais um vídeo de Rapture Vamos lá no outro vídeo, cara, a gente está com esse problema na nossa casa de fazer as coisas aqui, então cada dia a gente vai estar gravando em um lugar diferente Pode ser que a gente grave até lavando o louco em São Dapia Na casa da sogra Mas está tranquilo, para não faltar vídeo, a gente está fazendo isso, beleza? Muitas pessoas estão pedindo para a gente assistir esse vídeo Há muito tempo que a gente não faz vídeo de razão Não, mas a gente fica de lugar Após vocês querem que a gente assista, a hora mudou esse papo Caralho com esse vídeo, gente não Passando cantadas no... Você fala Omegli? Omigo Omigo Vamos lá então, um, dois, três Link de descrição do vídeo, um, dois, três e... Tchau E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto Mas pode me chamar de Zezão E hoje nós estamos em mais um vídeo de Omigo E este vídeo de Omigo vai ser diferente Que eu tive a brilhante ideia Brilhante ideia não, eu tive a ideia de roubar a ideia de outro Inclusive ao Paulo Matias Que se vocês quiserem ir lá no canal dele Tem um vídeo muito bom que eu lancei junto com ele Eu, ele e o Crânio A gente estava lá procurando... O vídeo de hoje vai ser Mandando cantadas para todo mundo Todo mundo que eu ver, meu amigo Eu vou mandar cantadas E eu prometo que hoje eu irei sair daqui casado Eu irei sair daqui comprometido Neste vídeo aqui, eu irei arrumar uma mulher Para cuidar da minha vida e me dar muito dinheiro Rapaz! E também quero dizer para vocês que agora O pai está de chilena Se liga no que eu consigo fazer agora Ó, 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 ó Ai, ai, calma, ai, calma Ai, calma, 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 calma Não consigo fazer isso ainda Mas um dia eu prometo para vocês que eu consigo fazer Então vamos para o vídeo e valeu Ai, não esquece de dar o like aí Na moral, se inscreve no canal aí E tá... Saúde, muito obrigado, gente E não esquece também de mandar no comentário aí O que vocês querem que eu faça de novo no Migo É... Ai, estou curtindo demais Sei lá, dê ideias aí Do que seria legal para mim fazer no Migo Com as pessoas, sei lá Dançar no Migo, sei lá Mandar todo mundo tomando Opa! Oi, tudo bom? Oi! Eu quero dizer que eu estou aqui para a procura de uma namorada Vocês teriam... Alguém aí estaria de olho em uma nova Verdade em sua vida Sim, eu O que que o canguru mais faz? O canguru mais faz? O canguru, ele gosta de... Não sei, calma aí O que que o canguru mais faz? Lutar boxe Não, moço Ué, então como que eu vou saber? Vocês te perguntaram Como o canguru anda? Pulando, pula Ah, ele pula Então vai Filha da... Bichinha que eu caí por fora Por favor Vou falar para vocês Vou falar para vocês aqui Sem negocinho mesmo Vou tirar o... Não, 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 não Ele é para morrer Fala, fala Fala Me chama de fritura Porque eu só tenho olhos para você, bebê Aí, me chama de fritura que eu só tenho olhos para você Dá o papo, gostou? Dá o papo, gostou? Gostei... Eu cheguei 100% Se liga nessa aqui então Queria ser ferro, mas ferro não posso ser Ferro derrete a 1.500... Caralho, que específico 1.538 graus Celsius e eu só me derreto por você Porra Gata, você é de Chernobyl? Não, por quê? É que você é de... Oi Ainda bem Eu não estava preparado ainda Gata, você é de Chernobyl? Não, por quê? Oi, você é de Chernobyl? Você é Chernobyl? Gata, você é de Chernobyl? Eu sou Por isso que eu vi que você é tão radiante Minha namorada Caralho Você é desodorante? Caralho, nem acreditando, mané Hein? Posso te chamar de desodorante? Tá amarrado, tu é fora, porra Qual é, porra? Qual é? Te mandando a braba aqui, porra Eu lancei a braba, tu nem gostou? Paulinho, Paulinho, Paulinho Paulinho, chega aí, chega aí, Paulinho Chega aí, Paulinho Não, 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 você é bravo Gostar aí, Paulinho Qual é, Paulinho? Paulinho, Paulinho Qual é, Paulinho? É desodorante? Caralho, tamo junto, mané Pede desodorante, mané Pede desodorante, mané Beleza Responde aí, ô filha da puta Pede desodorante Pede desodorante Pede desodorante Pede desodorante mesmo, porra Ah, deixa eu te perguntar, filha da puta Ah, não consegue nem cair na porra da minha cantada, rapaz Tô aqui pra mim da cantada Porra, essa cantada é muito ruim, caralho Vou botar uma cantada boa aí, porra Eu nem ouvi o final da cantada Já tá falando que é ruim Fala a cantada aí, caralho Porra, te mandar uma braba então Já que tu não quer desodorante, porra Eu ia falar pra tu passar a cabeça no meu sovaco Oi? Eu não sei cozinhar muito bem Mas você pode comer a primeira palavra dessa fase Trase A primeira palavra da frase foi eu Eu sei É, esse daí foi meio pornográfico, né Mandar um pouquinho na bunda Isso, 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 isso Eu sei que eu disse, tá Ai, que sonho que eu tenho Alô, alô Tipo, caralho E aí, beleza? Tá com sonho, né? Falei que eu tenho sonho Ai, vou dormir aqui também Ai, que sonho que eu tô Ai, eu tô com muito sonho Que sonho que o pai tá Caralho Caralho Muitas pessoas acham que a perfeição não existe Aí tem uma foto aí, um animezinho bem bonito Já eu comecei a acreditar quando vi você Só cantada braba, só cantada braba, porra Tem hora de falar que tu é minha namorada Se liga nessa aqui, que essa daqui é braba, hein Se liga, vai, tá ligado? Tô ligado Vou lançar, hein, vou lançar, hein Gata, não sou biscoito, mas adoraria ser passatempo da sua vida Tô linda Caralho Mandou a braba, bicho Tá maluco, né? Mas eu preferia do sovaco Tudo bom? Tudo bom, e você? Eu conheço você Seu nome é Tamara, não é? Sim, como você sabe? Maravilhoso É porque você tá maravilhosa Tá maravilhosa Nossa, você é da praça nossa? Aham, eu tô tentando arrumar um emprego lá, mas ainda nunca consegui Eu tô tentando, já mandei vários e-mails pra eles Eles nunca me aceitaram Talento desse? Sim, sim O Carlos Alberto fica falando Pô, eu quero que a gente talentosa Eu fico lá tentando, mandando e-mail pra eles todos os dias Os caras não me aceitam Niga, o Carlos Alberto morreu Sério? Você não soube? Não acredito, eu vou perder meu emprego Agora eu vou te mandar tomar uma cantada Manda uma cantada aí agora Ao vivo, já que tu falou que é brabo Tu mandou assim, ah, não sei o que, não sei o que Lá, sou brabo Manda então Então lança brabo aqui agora, lança, vai Então o pai é pedreiro? É, por quê? Quanto que ele tá cobrando dinheiro? Tô precisando pra trabalhar na obra Você é pombo? Eu sou um pombo Porque você caiu do céu Faz isso pra casar Gostou, gostou? Tô aprendendo a fazer cantadas boas Aí eu tô aqui pra poder conquistar o amor de alguém Hoje eu vou sair daqui comprometido Quero casar com você, mano Vamos casar quando? Amanhã? Vamos casar amanhã? Agora, agora Ah, então posso te mandar mais uma cantada? Pode, pode Calma, é que eu tô pesquisando aqui na internet Tá demorando aqui na internet Não tá funcionando muito bem Me chama de surfar E perde o controle comigo Posso falar uma? Posso falar uma? Mas lança, lança, lança É isso que eu quero, pô Quero aprendizado Será assim, no dia dez No dia dez do dez? Como tu sabe? É porque o dia dez dá dez, mano Muito lindo, mano Caralho Gata Que susto, mano Você é marceneira? Você não Calma aí, essa aqui eu inventei Eu nunca consegui pensar em alguma coisa Tem que ser rápida aqui Aí... Gata, papo de urubu Pena de galinha Se você quer dar o bumbum Me dá uma risadinha Isso foi uma risada, tá bom? Tá doido pra me dar o bumbum, né? Aí, na moral, posso te mandar bravo? Posso te dar brava mesmo? Vou te mandar brava Um papo reto a um Papo reto de cria Papo reto de cria Papo reto de cria, beleza? Posso te dar um papo reto de cria? Posso te dar um papo reto de cria? Posso papo aí, posso Aí, na moral, você tem brigadeiro? Tem um Não? Então me dá um beijinho Aí, para o bem da minha saúde mental Pega... Não, esse aqui não Esse aqui não é cantar Ô, mano, mostra os seus pezinhos aí, mano Na moral Top, top, top Gostou, gostou Gostei, gostei Aqui o pé Ai, vou ficar sem achar mesmo Mas então, como que tá a sua vida? Ai, seu paramecânico? Não, por quê? Não, esse aqui é... Esse aqui todo mundo já ouviu Você é uma graxinha Tá, mas qual que é a do filtro? Você é tiktoker ou alguma coisa assim? Não, filtro não Eu sou assim mesmo Esse aqui sou eu Isso é o sexy Caraca, você é sexy desse jeito? Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou a coisa mais bonita Que você abre na sua vida Nossa, mas assim Fico sem graça Porque eu nunca sou tão bonita desse jeito Não, não Eu acho que é recíproco É recíproco Porque eu também estou vendo a pessoa mais linda da minha vida Olhando aqui pro espelho Você não é garota de Ipanema Entendeu? Você não é garota de Ipanema Entendeu? Mas é a coisa mais linda Mas é a coisa mais cheia de graça Ela que pensa em meio da praça Entendeu? Eu quero te contar uma cantada que eu... Lança braba, lança braba Vai, quero ver Eu não sou achocolatado Mas eu tô de quatro pra te pegar Quê? Tô de quatro Não entendi, eu não entendi Fala de novo Eu não sou achocolatado Mas eu tô de quatro pra te pegar Eu não entendi Achocolatado fica de quatro Todd Todd Tô de quatro? O que que tem quatro? Caralho! Para de falar que tu é minha namorada Não passa sentido Se você fosse um sanduíche O seu nome seria X-Princesa Eu sou um homem Estou fazendo uma campanha de doação de órgãos Então se quiser doar o coração pra mim Uau Na minha mente Eu não tenho noção Na minha mente tem tantas cantadas Que você não tem noção Eu faço isso tudo de cabeça Não sei se você sabe Caralho! Minha inteligência Meu que é isso Ah, entendi É tudo criado no momento É tudo estando no forno Criado no momento Tipo Eu não sou Luciano Huck Mas eu quero você no meu lar do Cilar Sua linda Acho que ela gostou, hein? Não fiquei boa, não Nossa, o que é isso? Agora eu vou mandar braba Agora eu vou mandar braba Agora eu vou mandar braba Agora não vai ter como Todo mundo vai se abaixar Oi, bom dia Seu pai é padeiro? Não É porque ele é um sonho da minha vida Meu pai morreu, mano Não, não Desculpa aí Então você é padeiro? Não, não Não tem mais pra mostrar E se eu fizer assim? Morreu ontem Como tá a bundinha aqui Morreu ontem? Essa aqui não é minha casa Essa aqui é a casa da minha ex-mulher Só que eu tô aqui infiltrado Pra poder ostentar fingindo que eu sou rico Que história? Me conta a sua história Me conta como que você se separou Ah, é porque É porque É porque Eu prendia ela no porão Pra pegar o dinheiro dela Aí Sem querer as pessoas descobriram Aí agora eu tô tendo que ficar foragido Esse é o problema Essa é a minha história Triste Isso tem que ser uma coisa mais leve Tipo assim Ela me traiu com Não, não Com um funcionário da empresa Não, não Me casei com ela pra pegar o dinheiro mesmo Aí eu tô aqui agora Pra tentar arrumar uma nova mulher Pra poder Usufruir do dinheiro dela também Tchau Ai caralho Mano Mano A galera do moleque ele foi foda Eu sou homem Eu sou Caralho Caralho Lembrando que o colega nosso Que foi pegar O colega nosso é gay Aí foi pegar um cara Só que o cara era trans Era uma mulher que era trans Tinha a barba e tinha tudo Mas lembra? Fusão Fusão Mano Doideiro Agora tem que pedir RG Toda vez pra eu ficar com alguém Mano Deve ser uma foda Mano Caralho 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 Que foda Tem papo dele Por favor Morreu ontem Ai caralho É isso aí Gostou Se gostou desse vídeo Se gostou desse seu like Se gostou muito Compartilhe com todos os amigos Se inscreve no canal Legal Um abraço Um beijinho É isso aí É isso aí